Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e hoje vamos dar início aí a nossa segunda temporada do Rio Morde, depois do final trágico da primeira temporada, mas como eu disse para vocês, eu não desisto, eu não desisto, e Marcelo, mas você já aprendeu a jogar o jogo? Não, não aprendi completamente, eu estou aprendendo ainda, o jogo tem muita mecânica, tem muita coisa que deve ser levada em consideração, eu estou aprendendo ainda, mas eu não corro do desafio, eu posso até cometer erros, mas do desafio eu não corro não, é por isso mesmo que eu vou iniciar uma nova colônia aqui, brutalidade nua, próximo, e dessa vez nós vamos de range aleatório na dificuldade brutal, vamos ver aí, morte permanente, e vamos ver até onde a gente consegue ir nessa segunda temporada, eu não fujo do desafio, beleza? Vamos ver o que vai dar aí, o nome da, 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 da Cid, vamos ver, é, pode ser, segunda, pronto, essa vai ser a Cid, gerar, Eu acho que para ficar mais legal, a gente pode escolher um local aleatório de pouso, não importa onde seja, um local aleatório eu acho que fica bacana, para a gente, sabe, se desenvolver mesmo no jogo, sabe, enfrentar os desafios que o jogo nos proporciona, então eu vou dar um clique aqui, e onde cair, caiu, beleza? Beleza? 1, 2, 3, aí, demos sorte, floresta tropical, por que não? Né? Só cliquei uma vez, beleza? Vamos para o próximo, mas agora, na hora de escolher o nosso colono, eu acho que isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá, porque eu acho que não se pode aleatorizar o nosso colono, tá, o colono tem que ser muito bem, é, escolhido, e eu fiquei sabendo que os que são deixados para trás, é, são colonos que a gente pode encontrar durante a nossa história, então o interessante é aleatorizar eles também, tá, então vamos buscar aqui um colono aqui, é, como é, é floresta tropical, né, que caiu, floresta tropical, então vamos buscar alguém que tenha um bom plantar aí de início, para a gente poder cortar as árvores aí rapidamente aí no início, né, já fazer aquele nosso abrigo lá bonito lá, eu vou aleatorizar aqui até chegar em alguém que me satisfaça, vamos ver, bom, parece que eu achei um colono aqui bem interessante, tá, é, cote, laser, cote, deve ser isso, feminino, colono, idade, 42 anos, não tem nenhuma, é, condição ruim, né, de saúde, tem um filho, que deve estar aqui, é esse aqui, né, filho, é viciado, olha aí que beleza, ele é viciado, tudo bem, é, eu achei legal, intelectual, fora o plantar dela, que é 9, e ela tem aqui, aprendizado rápido em plantar, cozinhar e construir, intelectual, né, que é muito bom para o início do jogo, intelectual nem tanto, né, mas plantar, cozinhar e construir, é muito bom, ela ainda por cima é um aprendiz rápido, tem um fator de aprendizagem de 75%, e fora isso, ela tem um fator de aprendizagem de mais 75%, de muito esperto, tá, mas porém ela tem um limite de colapso mental de 12%, né, 12% maior, né, é, então o humor dela, é, ela fica estressada um pouco mais rápido, né, porém ela tem uma ótima memória, ela esquecerá suas habilidades duas vezes mais lento do que outras pessoas, então se ela passar muito tempo sem fazer alguma coisa, eu acho que é isso, ela passar muito tempo sem fazer alguma coisa, ela demora mais para esquecer, e aí fica a pergunta, né, quem vai ser, é, quem vai ser, não vai ser uma escrita, vai ser a esposa de um inscrito, muito gente boa, que é o William Amado, que acompanha nosso canal aí direto, tá sempre comentando, cara, super gente boa, super alto astral, então vou colocar a esposa dele, que é a Ro, pelo menos é assim que ele apresenta ela para nós, eu vou colocar ela como o Ro, William, Amado, beleza, vai ser, ela vai ser nossa protagonista aí da história, se tudo der certo, ela vai ficar viva, né, espero que dê, não esquece que a gente tá com o range aleatório, né, tá na dificuldade brutal, toda sorte para ela, e o que que eu vou fazer agora, agora, eu vou, eu vou dar uma, uma aleatorizada aqui nos outros, para deixar já engatilhado esses aqui, durante a nossa história, aparecer alguém que seja pelo menos bom, né, e aí eu vou aleatorizar aqui, aí eu já volto, pronto, já deu uma aleatorizada ali, tá, não foi, não escolhi nada de muito específico não, só deu uma girada ali para não ficar muito ruim, tá, e bora lá, vamos começar a aventura da Ro, vamos ver como é que ela vai se sair nessa dificuldade, boa sorte para a gente, vamos ver, né, vamos ver o mapa primeiro, né, que foi aleatório, tá bom, pode também ter essa esperança toda aí, de que vai durar muito a série, né, porque o range aleatório, ele não é muito, como é que eu posso dizer, receptivo, né, as narrativas dele não são muito receptivas, ele manda vários, várias coisas de uma vez para cima da gente, vamos lá, vou dar ok aqui, dar pausa, vamos definir aqui alguns trabalhos já para ela, bombeiro, paciente, médico, tudo no um, vamos ver, o corte, por enquanto eu vou deixar tudo assim, do quanto eu vou deixar tudo assim, eu vou dar uma prioridade só para a fabricação, vou deixar a fabricação no 2, vamos dar uma olhada no mapa, onde é que eu posso me enfiar aqui, hum, parece um local interessante para começar, muito perto do canto do mapa, mas tá bem, tá bem legalzinho aqui, talvez aqui, né, talvez aqui esteja melhor, tem umas pontes ali, também, mas tá muito perto do canto do mapa, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, aproveitar esses dois cômodos, não, eu vou ficar por aqui, ó, aí eu vou aproveitar esses cômodos aqui depois, e aqui, ó, tem ouro aqui, ó, minério de ouro, tá, eu vou ficar com esse local aqui, vamos começar cortando umas madeiras, eu acho que eu vou dar uma aumentada nesse cômodo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, acho que eu vou dar uma aumentada nesse cômodo aqui, tô com umas ideias aí para alguns layouts, né, para a nossa segurança, é, durante o processo, ih, caramba, eu cancelei, ah, não, cancelei não, durante o processo de aprendizado do jogo, eu percebi que, vou colocar trabalho aqui para a rua, trabalhar, inversão aqui às 20 horas, eu percebi que, o jogo também se apoia em alguns pilares, né, principalmente nesse modo aqui de, como eu tenho os meus pilares lá do Oxygen Not Included, né, que é, energia, água e comida, né, porque, quem joga ONI entende o que eu falei, né, e se me acompanha sabe o que eu tô falando, aqui, é, me parece que, nossa, ela é bem rápida, né, me parece que os pilares aqui são segurança, segurança, né, primeiro lugar, segurança, depois, é, comida, e depois o humor, né, me parece ser a coisa mais importante, então, vamos começar pela segurança, né, que é ter um local para se esconder, vou colocar aqui estruturas, eu quero 5 também aqui, né, vou colocar aqui com 5, 1, 2, 3, 4, 5, é isso mesmo, aqui tem que ter 7, ela é boa de construir também, é muito bom, ela é boa de construir, então ela também é boa de destruir, fiz 7 isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, fiz uma a mais, aqui, tá, não, cancela, aqui, aqui eu não preciso construir, tá, vou construir só por estética mesmo, vou colocar uma porta aqui, porta aqui, uma aqui e uma aqui, já, já vocês vão entender, aqui eu tenho que destruir, vamos já colocar nossa caminha lá dentro, pode ser aqui do lado onde tá decorado, aqui, vamos colocar nossa produção, já, local de fabricação, ele vai destruir ali, né, tá destruindo, local de fabricação, o açougue, nossa fogueirinha, bom, vamos definir aqui já a tarefa, para ela já fazer, é, a veste tribal, não vou pôr ela para construir ainda, eu vou pôr o reche nem o arco, porque eu vi que eu tenho uma comidinha já aqui próximo, tem algumas bagas para colher, pode enrolar muito, tá, que é o, é o range, então pode vir qualquer coisa, a qualquer momento, deixa eu dar uma olhada aqui em volta, tem, tem aço aqui, tem ouro lá embaixo que eu vi, aqui tem, metal compactado, tem um local aqui, que a gente não sabe o que tem aqui dentro, mas pode ser que seja o, os mecanoides, né, eles ficam escondidos nessas, nessas estruturas, a fauna tá bem diversa aqui, estamos no verão permanente, é isso mesmo? Verão permanente, então não tem inverno aqui, é isso? ok, tá quebrando ali, vamos definir um local, uma zona já aqui de, de estoque, pode colocar qualquer coisa aqui, dar uma aceleradinha nessa construção, bando a madeira, já é isso? Demora pra destruir esses muros, né? Deixa aí por enquanto, mas agora que começou, termina, isso aqui é piso de, onde eu vejo? Azulejo de calcário, colhou a comida já, tá uma pausa aqui, vamos cortar mais árvores, né, vamos precisar de bastante árvore, ordem, corte de árvore, cortar mais um pouquinho de árvore aqui, já vocês vão entender, porque que eu fiz nesse esqueminha aqui, só aumentar essa zona aqui, expandir zona, ainda tem bastante coisa pra cortar ali embaixo, são três da tarde, ela já tem comida ali, vamos colocar pra fazer comida, cozinhar refeição simples, fazer até que tenha três, três tá bom, cortejar criaturas, sempre, certo, vamos começar com a parte da segurança, já está em risco de colapso, metbronca errou, tá com o meu, né, beleza, vamos com uma diversãozinha pra ela lá dentro, se ela alcança, acho que alcança, vai dar oito horas, ela precisa se divertir, aceleradinha aqui, divertindo, vamos ver as necessidades dela, e ela já está estressada, de diversão, não tem jeito, preciso limpar aqui dentro, tirar esse mato aqui de dentro, esse mato daqui, finalizar o piso, né, laje, azulejo de calcário, é isso que eu tenho ali, limpa, completar, como é que está a fome dela, vamos cortar mais essa baga aqui, priorizar, segurar o shift, essa baga aqui também cortar, vamos segurar o shift, e priorizar essa da frangueza aqui também, e depois priorizar, fazer uma comidinha, ela foi fazer, não tem nem priorizar, bom, beleza, está subindo o humor dela, já está neutra de novo, terminar essas armadilhas, são muito importantes, atualmente aqui no range aleatório, vamos dar uma priorizada nela aqui, na limpeza, para o ambiente ficar mais agradável, beleza, começou a armazenar já, vou esparecer um pouco, então faltou madeira, vou cortar mais madeira, preciso manter a madeira, aí beleza, e aqui para finalizar a minha casa de caboclo, vou fazer isso aqui, uma comidinha pronta, quando ela estiver com fome, vai comer, vamos fazer a mobília, a mesa, pode ser aqui, segundo o que eu fiquei sabendo, já passou para medíocre o quarto, segundo o que eu fiquei sabendo, não precisa colocar piso embaixo da porta, vamos ver, só conta o quadradinho que está aqui dentro, o que está daqui para cá não conta, a mesa e o banco, para poder comer uma mesa, para esse estresse não subir tanto, 19 horas, ela vai precisar desestressar, só para cortar mais madeira, por quê? aí subiu a diversãozinha dela, está indo bem, a rua está indo bem, agora eu tenho onde comer, fui atrás de mais bagas, também, onde tem mais pertinho aqui, para não ir muito longe, também, com isso aqui eu já estou muito seguro já, com esse início aqui eu já estou muito seguro, para qualquer lugar que eu for aqui, alguém para me alcançar, vai ter que passar por 4 armadilhas, seja o que for, então 4 armadilhas já faz um estrago já, colher aqui também, alguém me falou sobre definir um local, deixa eu dar uma desacelerada aqui, alguém me falou sobre definir um local, para eles irem quando acontecer alguma coisa, eu acho que é aqui isso aqui, expandir a área permitida, acho que a gente coloca aqui a área 1, coloca aqui dentro, acho que é isso, e aí gerencia a área, eu não sei se é isso, mas eu não sei como faz para gerenciar a área, esse que é o problema, e quando clica, aparece só estoque, não sei, se alguém souber, dá uma comentada aí para mim, risco de colapso, já foi comer? dá para comer isso aí, fazer comida, aí beleza, muito bom, interior, conforto está bom, beleza, está subindo, e aqui eu já posso começar, a fazer minha plantaçãozinha, iniciar aqui um cultivo aqui, de alguma coisa, vou colocar aqui, dá 5 por 5 né, 5 por 5 é legal, vou plantar arroz aqui, aqui a Rô vai plantar a batata, vou fazer mais uma hortinha, que é, deixa eu ver não, acho que fiz alguma coisa errada aqui né, assim não vai ficar legal, vou pegar e construir aqui, está 4 por 4 né, vou apagar essas zonas aqui, 4 por 4, acho que assim fica melhor, eu estou com 4 aqui, e outro com 4 aqui, aí aqui, vai plantar arroz, aqui vai plantar batata, aqui vai plantar, milho, e aqui vai plantar, a raiz de cura, que é muito importante, e na primeira série lá, eu não sabia, o que fazer, né, nesse espaço aqui, da área das, vou colocar aqui, zona de despejo, é só aqui né, na verdade, onde tem a armadilha, não precisa, zona de despejo aqui, apagar essa daqui, apagar isso aqui, mas aí eu vou pisar né, deixa pra lá, tem feito antes, apagar zona, e apaguei também a do estoque, ok, está na hora de fazer um arco, e mais madeira, aceleradinha aqui, como é que está a fome dela, vou te comer, vou para fabricar um arco, um arco, e um porrete, a rua está indo bem, está indo bem, o Randy ainda não aplicou, nenhuma peça na gente, deixar ela plantar aí, o milho dela tranquilo, vamos isolar, essa área aqui também, tá, a área da plantação, aqui vai ficar isolada, vai ter uma saidinha, por um risco de colapso, inversão, e agora ela vai plantar a raiz, né, vamos dar uma acelerada, vai ter demorada, vamos ver como é que está subindo, as habilidades dela, caramba, é bem rápido, muito rápido, sobe, como é que está a fome, metade já, eu coloquei ela, para colher umas bagas, já aqui, terminou logo com isso aí, vou, teoriza aqui, teoriza aqui, o garoto, o garoto, está mandando bem, o meu, divertiu, muito bom, muito bom, um bom começo, um bom começo, legal, vai se divertir um pouco, dar uma caminhada, espalhar e descer, ela é bem exigente, ela não fica feliz, contente nem ferrando, comerciante de produtos a granel, eita, é bastante gente, eu posso usar isso a meu favor, eu posso usar isso a meu favor, vou deixar ela descansar um pouco, vocês vão parar? Pararam, eu vou usar isso a meu favor, que horas são? 3 da manhã, vou deixar dar 5 para descansar mais, eu vou fazer esses caras, comprar uma briga minha, pode ser loucura, o que eu vou fazer agora, mas eu vou fazer esses caras, comprar uma briga minha, vou destruir aqui, se for um lugar, onde tem mecanoide, cadê ela? Cadê ela? Ixi, olha lá, perigo ancestral, fazendo isso aqui, eu posso estar acabando, com o meu jogo, mas eu vou tentar, vou colocar aqui, play normal, corre, corre, ixi, tem um dos grandes lá, beleza, fiz eles comprar a briga, o louco, tem um dos grandes lá dentro, ixi, tem uma bazuca, e agora, esse bicho vai, esse bicho vai me dar game over, você está me vendo? esses caras tem arma para matar esse bicho, mano, ninguém tem arma, o bicho vai vir, eles estão indo atrás, olha lá, olha lá, por atrás, paga o fogo, o bicho não atira de perto, show de bola, mas ele bate forte, aí vai todo mundo lá, vai lá, cambiar, jaguar também, vai lá, vai lá, vai lá, está ficando um monte de item no chão, só para mim, faz aqui, prioriza aqui, prioriza aqui, prioriza aqui, prioriza aqui, prioriza aqui, aqui, e aqui, estão indo embora? vocês vão me deixar aqui com esse bicho? eles não vão embora enquanto esse bicho não morrer, boa, caramba, estou vacilando aqui, priorizar, 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 nossa, e aí, se o bicho não morre, está ferido, não tem sangramento essa desgraça, e aí, boa, ele não está acertando ninguém, um pedaço de espaçonave caiu, priorizar extinguir o fogo, vai ro, caramba, primeiro episódio já está frenético, estou de bola, está chovendo, putz, não tem nenhum arco para mim? ai, caramba, saúde, se auto cura aí filha, para o quarto. Priorizar tratamento, está me vendo? está me vendo daqui, estou estressado, necessidade, alimentação, Essa desgraça não morre? Eita, acertou o Baro. O Baro foi embora também. Mais comerciantes, show de bola. Putz! Vem logo, seus filha da mãe. Vamos, vamos. E aí, Ro? Como é que está? Atendendo ela mesma. Reimadura. Vai, mano. Vem logo. Mano, o Randy foi muito gente boa comigo. Mandando duas comitivas seguidas. E eu vou ficar cheio de item. Ela está se tratando ainda. Eu não quero aumentar a velocidade. Esse bicho é muito forte. Vou aumentar um pouquinho a velocidade. Onde você vai, Ro? Onde você vai, Ro? Sai daí. Eles estão chegando. Tem comida. Tem mais comida? Alguém morreu? O Baro está indo embora. Ninguém morreu aqui no meio do caminho. Tem comida. Bastante comida ali no chão. Tem comida. O bicho é extremamente forte. E caramba, abriram o sarcófago? O que está indo atrás de mim? Chegou o reforço. Chegou a cavalaria. Não, eu vou esperar. Está maluco que eu vou lá? Mataram. Tem comerciante fugindo. Não, vocês não vão morrer, né, mano? Você está zoando que vocês vão morrer. Ah, mano. Os caras estão fugindo. Mano, que carnificina nesse primeiro episódio. Vem mais alguém para ajudar? Putz, os caras foram embora, mano. Os caras não gostam de guerra. Eu não vi onde esses caras saíram. Sabe desses sarcófagos aqui? Contém nada, contém nada e contém nada. Ó, rato miserável. Desarmou minha armadilha. Vou consumir esse rato mesmo. Uma coisa que não pode acontecer comigo agora é eu ficar estressada. Eu tenho que... Dormir um pouquinho. Beleza, descanso. Mano, os caras abandonaram, velho. Era a minha esperança, vocês malucos, que eles foram embora com arma. Olha lá, o cara tem lança. O cara tem tudo. Caramba, esse bicho deu trabalho, hein? Caramba. E esse comareiro aqui? Putz, ele tem dois de atirar. Ainda para zoar o barraco, ele é... Ele é fraco. E aí, Rô? Vamos atrair os caras? Atrair os caras. É o inimigo, vagabundo. Oh! Eles não pisam em armadilha? Eles são espertos. Ah, o cara botou fogo na minha casa, mano. Por que ele não atirou em mim? Ele teve a chance. Deixa eu abrir essa porta. Pisou. Show de bola. Tipar. É isso aqui. Não. Tem mais um, não tem? Caiu. Mas eu não tenho como lutar contra uma metralhadora, pô. Tá botando fogo na minha casa, mano. Vem atrás de mim. Vem atrás de mim. Tô aqui, ó. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Show de bola. Oh, você é muito forte. Ai! Ele errou o tiro. Aqui. 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 Anda, anda. Aqui. Ah! 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 Apaga o fogo! Como é que eu tô de saúde? Tomei um tiro. Morte em 5 horas. Alto atendimento. Teoriza aí o atendimento, rouca. Você não vai desmaiar, né? Depois de tudo isso, você não vai desmaiar, né? Ela não tá com fome. Ela só tá colapsando. Calma aí. Deixa eu me tratar só pra sair do perigo. Boa. Nenhum perigo imediato. Essa porta aqui, manter fechada. Consumir carne seca. Será que foi uma boa ideia? Ah! Os caras soltaram o ouro, mano! Pera aí que eu já vou voltar pra pegar essas coisas tudo. Deixa eu só me tratar. Aqui. Teto. Imobília. Cama de madeira. Me tratar. É. Você vai ficar zoada que tem um monte de corpo, mano. Não adianta. Mais ninguém? Mais ninguém. Comeu? Priorizar. Trabalho na cama. Putz, mano. O barato foi louco! Foi de bola. Olha lá, Ro. Pra essa cama. Temos um inscrito durante a gravação. Leonardo Caselato. Seja bem-vindo. Você tá testemunhando sem querer aí, a rua se virando. Trabalho. Priorizar a limpeza. Aqui dessa parte de dentro. Depois descansar. Depois repouso, né? Trabalho. Repouso 2. Eita, mano. Eita, mano. Como é que tá a saúde? Ela tá com o tiro ainda. Ela vai morrer. Priorizar aqui. Tratamento. Não acelerada. Não desmaia. Não desmaia. Não desmaia. Porra, dormiu. Uh! Maluco! A rua... É... Falar pra você. Ela não... Pode ter lutado nada. Mas que ela foi estrategista... Isso não tem quem pode negar. Vou deixar ela... Limpa aí. Depois vai dar um repouso. Pra melhorar esse quarto. Tá vendo? Horrível. Melhora, melhora. Show, show, show. Tá bom. Bom, vou. Comeu. Repouso. Vamos começar. Ah, não. Fúria, não, mano. Por quê? Ela tá com uma arma na mão, tá? Só pra avisar. Trazer todas essas coisas pra cá. Zarcos, não. Será que eu não consegui tirar a roupa de ninguém, né? Olha o tanto de coisa aqui dentro, mano. O que é isso? Componente avançado. Segurou? Necessidade. Tá subindo, tá subindo. Tá subindo. Tá em Catarse. Expectativa baixa. Com quantidade de dor moderada. Então não tá em Fúria de novo, não. Cápsula de escape. Cice. Cice. Caráter. Boa de arte e boa de plantar também. Constrói bem. Só que eu não tô em condições de salvar ninguém, mano. Infelizmente, Cice. Eu consigo nem ir aí tirar sua roupa. Se é que você me entende. Tem muito cadáver aqui em volta. Cice. Diverso. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12. Deixa eu descansar mais um pouco. O pô dela tá zoado mesmo. Ela tá em Catarse. Dorme 24%. Ela precisa comer. Tá se tratando. Precisa comer. E é muito a ajuda daquela mina lá. Eu vou colocar essa cama aqui pra definir como uma cama médica. Eu vou salvar aquela encrenca lá em cima. Quanto tempo ela morre? 24 horas. Dá pra salvar. Resgatar. Vai lá, roupa. Parece que você não pensa só em você. Precisa de mais gente nessa colônia. Não só. Dá muito trabalho. Risco de colapso. Poderia pegar a roupa dela, né? Pra garantir a colônia. Mas eu... O cara tá um filho da mãe assim. Beleza. Volta ao normal. Vai lá comer. Diminui um pouco a velocidade. Enquanto você come. Vai mais uma cama. Saúde. Por extrema. Mas já não morre mais. Só falta vir uma invasão agora, né? Só porque eu tô sem defesa nenhuma. Vida boa. Posso priorizar porque eu não tenho madeira. Não. Não vai fazer arco porcaria nenhuma. Não vai fazer nada. Vai fazer a cama. Certo. Aqui é a cama da roupa. Coisa? Só pegar as coisas. Maria, se ela continuar vendo o corpo assim. Ela tá contente. A roupa tá contente. Observou o cadáver três vezes. Peraí. Se é só ela terminar de comer? Você não pode errar agora, né, mano? O que ela foi fazer? Cansar? Foi isso? São dez horas da manhã, mano. Não. Vai priorizar o transporte. Depois priorizar a construção. Não. Construção. 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 Mano, pensa num início de série maluco. Transporta esse cidadão aqui. Depois transporta esse. Posso priorizar? Eita, mas tem cadáver demais, pô. Conter errado? Não sei se já não tá mais incapaz de andar. E a Rô foi descansar um pouco, porque ela também merece. Ela tá neutra ainda. Não, Rô. Vamos trabalhar, né? Ah, é porque eu coloquei aqui no trabalho o repouso. Três, né? Quatro. Boa. Apagaram minha fogueira, né? Vou fazer a comida. Apesar que eu tenho bastante carne seca agora. É, faz a armadilha aí de volta. A Rô mandou muito bem. Show de bola. Cadê? Segurança. Reverse dos demais túmulos. Ih, ela encheu a cara. Ela encheu a cara. São dez da noite. Fui dormir bêbada. Sabia que ela podia beber assim não do nada. Não tem um lugar aqui onde eu gerencio isso? Não tem um lugar onde eu gerencio isso, tenho quase certeza. Ela tem vício em álcool? Eu não sabia. Tá certo isso? Rô. Drogas sociais. Tem drogas. Pode ir. Aqui, roupas atuais. Qualquer roupa. Qualquer paixão me diverte. E... Acho que é isso, né? Acho que pro primeiro episódio Tá de bom tamanho. A Rô tá completamente Curada. Tá contente. Passou por um inferno aqui no começo. Foi muito louco. Deixa eu colocar pra pegar essas coisas aqui de volta. E... Vamos finalizar esse episódio por aqui. Pra mim, tá ótimo. Ninguém mais morreu pelo caminho? Não? Então a gente se vê no próximo episódio. Nas aventuras de Rô. Valeu. E... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.